Uau! Podemos dizer um bom dia de inverno aqui em Boston, uma cesticeira. Pelo jeito a madrugada foi brava. Olha ali, dá pra cobrir o pé. Bora encarar isso aí então. Senhor! Olha isso, gente! Literalmente dá pra cobrir o pé. Essa bota aqui é própria pra neve. Borrachinha, tudo. Espero que eu não escorregue. Olha que da hora! Pra vocês terem ideia, olha aqui, ó. Se eu afundar meu pé aqui, vai até a minha canela. Que demais! Tudo branquinho! Nossa, gente! Parece filme. Olha isso daqui. A noite nevou bastante e agora tá uma montanhazinha de neve. Gente, é que a responsabilidade da limpeza, em frente à casa, calçada, rua, é do próprio morador. Então é muito comum nessa época, cada morador, cada pessoa contratar uma empresa que venha fazer esse serviço. Que é o serviço do landscaping também e o serviço do snow removal. Porque se por acaso eu cair em frente a uma casa, tropeçar, tem alguma lesão, então a pessoa tem que sempre ficar tirando a neve da calçada dela, da porta dela. Algumas partes é parte da cidade, é do governo que tira, outras é a pessoa. Então, vocês viram ali o homem tentando tirar a neve porque ele precisava cair com o carro. E também pra ninguém cair. Porque se a pessoa cai, a culpa é do morador da casa. Agora eu vou pegar meu ônibus e eu vou mostrar pra vocês. E o caminho que naturalmente andando dá 25 minutos até a estação do metrô e onde também o ônibus passa. Como tá difícil de andar, eu acho que eu vou levar uns 35, 40 minutos só pra chegar. Porque além da bota essa pesada por conta da borracha, também deve estar uns 15 centímetros de neve. Então toda vez que a gente coisa, parece que eu tá andando no mar, sabe? Fazendo força com a água pra tentar andar. Tô literalmente me sentindo num filme. O carro do Snow Removable, como eu falei, ele passa tirando, abrindo caminho a ter o carro. Meu Deus, tá difícil andar aqui, viu? Não dá pra saber onde é guia, onde é calçada. Como eu vou atravessar a rua agora? Calico a água e aqui vai cobrindo o joelho. É o que eu faço. Ai, que saco. A parte boa da neve é você poder vê-la de dentro de casa, tomando um chá. A parte ruim é você ter que enfrentar ela no seu dia a dia. Isso ninguém mostra. A gente vê no filme todo mundo sorrindo com neve, só que ninguém mostra a realidade de você sair, ter que passar, ter que enfrentar barro com neve, com água. Agora tá chovendo. Agora tá chovendo. Vermelho. Ui, piorar a situação. Viaje sem limites, meu povo. Sem limites, é com sol ou com neve. Esse negócio aqui é desse. Estou andando aqui no meio da rua mesmo, porque tem uma só tona de água aqui pra chegar na calçada. E aqui tá melhor. Dá pra ver o chão melhor, sabe? Então eu tô aqui. Mas cuidado. O carro vem, dá banho nas dentes. Não tem problema. Não tem problema. Eu quero ficar toda molhada mesmo. Não tem ninguém na rua. Olha a coleção, gente. Sujeira. Vamos com gelo. Eu já tô morrendo de calor com essa blusa. Tô parecendo uma cebola. Com várias camadas. Coloquei uma touca e essa touca é da blusa impermeável. A minha bota é de gelo. Tô quase chegando no ponto. Esse aqui já tá muito duro. Tá muito duro. Tem uns que fica bem macio. Ó, tá grudando até na luva. Tô com medo de chegar no ponto e o ônibus ter passado. É capaz que os horários mudem. Se eu perder esse ônibus, meu, até ficar meia hora no ponto esperando. Cheguei. Essa bota aqui, eu comprei ela na Irlanda. Eu tenho ela há cinco anos. Daqui pra cima, ela é resistente à água. Aqui ela é durinha, tá vendo? Um corinho. E aqui a borracha própria pra neve. Então, nessa época, tem que ter uma bota própria pra não tomar nenhum pacote. E mesmo estando com a bota própria, dependendo do piso, ó, isso deve estar escorregando demais. Então, tem que tomar muito cuidado. Vocês podem ouvir aí o barulho de bombeiro, sirene. O que mais vai ter agora é batida de carro, pneu que escorrega na rua. E aí não consegue frear. Isso é muito comum pra gente. Welcome to Boston Massa Show. Let it go, let it go, let it go. Come on, frisou. Oi pra você que tá colocada, você que não tá sentindo os dedos, mas tá quindo quentinho. A gente parou aonde? Eu acho que tá sentindo o meu pé. Só isso, é porque eu acho que já tinha aqui dentro. Vai limpar o vidro, gente. Entra, só tu senti. Eu não tô aguentando. Eu queria que você tenha que ir pra comer. Olha aqui, parece vidro, ó. Olha. Parece vidro. As duas foram lá fora. Experiência de dirigir na neve. Não gosto. 15 agora. 15 quarenhais a quantos graus, Celso? Ai, eu não sei se é quarenhais. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô de menos 10. Não caiu esse neve todo lá em Mimberflown. Porque lá é no sul, né? A gente tá mais no norte. É estranho, like, frisou tudo. Amanhã, bota, entendeu? O casco, uns três casacos, roupa térmica. Tem que começar a usar roupa térmica. Não dá mais essas roupinhas assim da Primark. Não. Não dá mais. O negócio tá feio. Bem-vindos a... Basta de vocês. Bora. Vai, vambora. Vambora.